A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas informou uma nova vacina contra a dengue que deve chegar ainda esta semana no Brasil. Composta por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença, a Quedenga, da empresa Taqueda Farma Limitada, foi aprovada pela Anvisa e, segundo o órgão, possui uma ampla proteção contra a dengue. A princípio, para se imunizar, vai ser preciso pagar por ela, ou seja, a vacina vai estar disponível inicialmente apenas em laboratórios particulares, variando o preço entre R$ 350 e R$ 500 para o consumidor final, dependendo do Estado. De acordo com a Anvisa, a vacina é indicada para crianças acima de 4 anos de idade, adolescentes e adultos até 60 anos de idade. A Quedenga, portanto, é a primeira dose aprovada no Brasil para um público mais amplo, já que o imunizante aprovado anteriormente só pode ser utilizado por quem já teve dengue. A nova vacina estará disponível para administração em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Segundo o Ministério da Saúde, somente nos cinco primeiros meses de 2023 foram registradas 503 mortes por conta da dengue. Quase a metade de 2022, um recorde desde 1980.